Ué, já começou? Já começou a novela pra macho, ó, eu nem vi, eu nem vi nem percebi, é lá, escambada, olha que eu não deixei de novo aí mais uma vez com vocês aí Dizem as veias Vai ver uns cavalos bonitos ali agora, viu? Tá bem na beirada, assim Essa câmera aqui não é igual a GoPro, ela é mais lenta um pouco, né? Tipo assim, quando a gente liga ela, ela tem que fazer ali a leitura da memória pra depois começar a gravar, né? Achar uns cavalos bons aqui assim, ó, eu, eu, eu pò, pò, vamos dar o pré, vamos dar o pré, vamos dar o pré, vamos dar o pré e não deu Aí não deu Aí nós perdemos a ocasião Nós estamos aqui roletando Nas estradas da vida Nossa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Rally and dance Diminuir aí porque senão tem radar Cameral Cameral Olha a tranquilidade da cidade Olha só a paz Olha o tio ali Parecendo Albert Einstein Tiozinho ele tava parecendo Albert Einstein Isso aqui é só pessoa de idade mesmo pra morar aqui Eu lá na obra lá onde eu tava descarregando lá Tinha uns rapazes até novos lá Uns 25 anos 25, 30 anos ali mais ou menos Perguntei mas vocês moram aonde aqui A gente mora na cidadezinha um pouquinho pra frente Eu falei assim Mas é daquelas pequenininhas igual eu tô vendo aí Ele falou assim É, não é muito grande não Eu falei assim Não, não é muito grande Não é grande né Não tem esse negócio de muito grande Aí ele falou assim Aí ele falou assim Aí o que vocês fazem ali Tipo assim Como é que vocês Tipo assim Você entendeu né Começou a rir né Ele É Tem aquela já Tipo assim Pré selecionada né Mas se tiver mais mulher E menos homem Ou mais homem que mulher Como é que faz Aí dá briga né Aí dá problema Mas geralmente as pessoas mais jovens aqui Aquelas que nascem nessa região aqui Depois que pegam uma certa idadezinha Vai embora né Vai pra cidade grande Não fica aqui Aqui não tem trabalho Não tem nada né Você que não trabalha nessa Vem do mato aí né Cortando lane aí Ou sei lá Cuidando de ovelha Ou daquilo que eles plantam aqui né Mas se não Não tem muito pra fazer aqui não É um vilaridozinho né Um vilagem sei lá Muito pequeno os lugares Eu falei assim Então assim Quando você sai da escola elementar né Começa a entrar já na idadezinha de adolescente Já tem que escolher a sua já na escola Porque se o seu amigo pegar Já já era Ele é Mais ou menos Esses lados aí E mulher também né Que os homens aqui é contado né Melhor desculpa perguntar Mas eu fiquei curioso aqui Porque eu nunca morei em cidade pequena desse tanto né Já lá onde eu tô lá Que é pequena né Mas o pequeno ali é meio grandinho né A respeito aí Igual lá em Florença Que era Acho que 700 mil habitantes Ou Goiânia Que era grande Eu nessas Nessas bimboquinhas Eu nunca tinha morado Então não sei como é Ele realmente é meio que O vizinho peidou Todo mundo sabe né Obviamente Todo mundo sabe da vida de todo mundo É um cuidando do outro E aí E obra, né? Tem muita obra aí, falou aí, no meio da fábrica aí, ponte, esses lugares assim, eles estão construindo aí. Então assim, pra obra, trabalhando as obras aí, tem bastante trabalho aqui, né? Dizendo ele, né? Eu só vi duas obras aí, nesse tempo todo que eu tô dirigindo aí. Só vi duas, né? Mas dizendo ele que tem obra na ferrovia aí e tudo mais, e consegue achar trabalho. Senão a pessoa tem que viver de, sei lá, do governo aí. Ou das plantações aí, né? Dos animais, sei lá. Começa a fazer o alemamento aí de ovelha, depois vem de alã. Olha essas plantações aí de, não sei nem o que que eles plantam aqui, né? É, acabei de falar que não via obra e uma obra, vem na frente aí. É, só pra calar minha boca, né? Assim, é foda, né? Olha lá, ó. Aí você falou que você não viu obra aí, caralho, ó, bem na sua cara aí, ó. Você é lagado, você é trouxa. Falou que não viu nada? Olha o tamanho da obra aí, ó. Veio a empresa ali atrás, ali, que a gente tem uns Scania violentos. Puxa madeira. Brick on. Acho que eu tenho que pegar aqui agora à direita, aqui, ó. A470. A470. Acho que é. É aqui mesmo. Eu vim por aqui, né? Só que aqui tá fácil virar pra cá, então vamos pegar pra cá. Eu vim pela 479 ali, que lá embaixo, lá era a 40, né? Passar pro lado diferente aqui, então. Só que a volta minha é pra Cardiff. Não tô voltando pro mesmo lugar, né? Eu vim, eu saí, ontem eu saí de Newport pra vir pra cá. Agora eu tô voltando pra Cardiff. Aí, ó. Carregada de tora, ó. Tem uma tampa em cima, assim, pra carregar de madeira. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ovelha, ovelha, tem muita ovelha As carnes na prancha Carro no barranco Pode não, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Virou, mas entrou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas vamos lá, devagarinho Nós vamos chegando Sem pressa A CIDADE NO BRASIL Galera, vamos ficando por aqui É nóis aí, canal clandestino channel Diretamente do País de Gales Você que não é inscrito no canal Se inscreva Se inscreva A câmera vai dobrando pra cá, né? Se inscreva Deixa o seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês É nóis sempre Beijo na bunda Até a próxima e FUMO